A conta do marrom, quando na verdade o único órgão capaz de fazer isso, só tem um órgão capaz de derrubar conta, que é o próprio TikTok. O Gabriel, depois me mandaram um vídeo dele, que ele fala que a conta dele tinha vários reportes e que podia cair. Eu não sabia desse vídeo porque eu não acompanho a conta do teu marido, mas ele postou esse vídeo antes da treta toda, aparentemente. Eu tenho os vídeos dele, quando a conta caiu dele lá antes de 500k, depois de 500k, eu tenho todos os vídeos da conta dele caindo. Nenhuma vez foi a Andressa ou foi a Michele. Não, mas por que o engraçado cai depois que vocês mandaram? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, houve uma violação das diretrizes da comunidade que aconteceu durante uma transmissão na live do teu marido. O reporte é uma ferramenta dentro da plataforma que pode ser usada por qualquer uma. Afinal de contas, o teu pessoal todo usou e tentou derrubar a conta da Andressa, a minha é da Bruna, tá? Perfeito. Nenhuma das três contas caiu. Inclusive, tentaram derrubar minhas contas. Quando as contas caiu, eu tenho os e-mails que foram radeados. Primeiramente, minha conta não era para cair porque minha conta está sob ordem judicial. Não existe isso, Gabriel. Não existe isso. Me falaram que ia fazer o pedido para a minha conta derrubar fora. E minha conta no outro dia cai. Primeiramente... A Andressa estava em crise... A Andressa estava em crise de ansiedade, Gabriel. Ela foi para o hospital depois daquilo. Crise de ansiedade não justifica também. Crise de ansiedade é uma doença, gata. Ela tem uma doença. Ela falou também. Garota, ela tem uma doença. A pessoa em crise de ansiedade, ela pode xingar, ela pode fazer... Garota, ela... Menina, pare por aí. Pare por aí, menina. É melhor você parar por aí. Ok. A pessoa pode xingar, pode falar o que quer. Garota, garota. Pare por aí, menina. Da mesma forma que a Andressa falou aquilo, ela falou de se jogar da janela. Pare por aí, menina. Pare por aí. Eu sei que tu não sabe porque tu não te importa com o que aconteceu na live. Tu quer botar o teu marido 100% de vítima da história, ele sabendo que ele devia ter removido o Gerson da live, que ele não deveria ter deixado a escala que falasse o que ele falou e ele não fez, cara. Ponto. E por que que vocês não veem ao público reconhecer isso? Eu tive problema. Por que que vocês não veem ao público reconhecer que vocês moraram na live? Eu tive ansiedade também. Eu passei aqui nervoso. Eu tive que trabalhar chorando porque eu tinha deixado meu marido aqui em casa ruim por causa disso que estava acontecendo. Agora fica muito fácil. Ô, Nessa, mas me diga uma coisa. O problema, o problema, o problema surgiu quando... Eu tenho que ter feito essa live porque ele não laçou em cima do outro. Tá, Vanessa. Ô, gente. Eu, o problema é eu? Vanessa. O problema sou eu? O problema agora somente tinha sido você. Você podia ter feito... Ah, eu tinha que ficar quietinho. Sem tentativa de like. Bora conversar. Láque não, láque não. A conta do Gabriel é que você disse que a gente... Eu passei com o meu marido aqui no casa. Gabriel, o Gabriel nada, desculpa. Vanessa, vamos lá. Vamos lá. Láque não também, né? Vamos lá bem de boa, então. Vamos lá bem de boa. Primeiro de tudo. O Gabriel foi perseguido pelas opiniões dele? Você foi perseguido pelas opiniões dele? É, que é o que vocês estão postando. Claro que foi. Beleza. Obrigada. Obrigada. Houve o debate em que a Andressa não aguentou os argumentos e, por isso, o Gabriel foi perseguido? Não. Não chegou a ter debate. Legal. Então, não ocorreu o debate, portanto, o Gabriel não expressou opinião, portanto, ele não pode ter sido perseguido pela opinião dele. Mas, tudo bem. Concluímos esta primeira parte. Mas a opinião dele sempre foi... Foi sempre... Nunca bateu a opinião dos dois. Tudo bem. Não tem nenhum problema. Segunda coisa, se qualquer pessoa daqui dessa plataforma, qualquer criadora de conteúdo, tivesse algum poder dentro da ByteDance, você acha que o Gabriel Breyer, o Taylor Simão, a Ingrid e todos esses criadores que só propagam conteúdo de ódio, você acha que eles teriam conta no TikTok ainda? Não sei. Eu nem conheço eles. Eu conheço meu marido. Legal, mas a gente conhece bem. Quem eu não conhecia era o teu marido, que eu tive o desfrazer de conhecer ele entrando na minha live e tentando me chamar de franga. O que me disse? O que me disse? Não interessa, cara. Mas não interessa, eu não conheço ele. Ele não tem que pedir desculpa. Também não interessa. Ô, marrom, tá postado. Marrom, tá postado isso, tá? É o que, marrom? Você não pediu desculpa e tá postado isso. Se tu quiser, eu vou postar a live na índice. É, ela me desculpa na sua live e na minha live. O que é a sua live na índice, desculpa. Ô, Gabriel, falei que eu não aceitava porque você não tem que entrar na live de ninguém falando nada pra ninguém. Nesse sentido, mas... Ô, marrom, ô, marrom. Posso fazer uma pergunta, marrom? Posso fazer uma pergunta? Não, ele não vai responder. Não vai responder, mas... O pessoal fala, usar gíria de academia é ofensa. Não, é que um... Desculpa o termo que eu vou usar, mas agora eu vou ter que fazer isso. Alguém que não tem o shape nem perto do meu, que eu me mantenho sem nenhum esforço, com 12% de BF, falar que eu sou franga, quando eu sou forte pra um caramba e eu treino em nível de atleta, é no mínimo desrespeitoso. Porque pra tu me chamar de franga, tu tem que ser melhor do que eu. É o mínimo. Se tu não é melhor do que eu, então não me chama de franga, entendeu? Se tu não faz metade do que eu faço, não tenta fazer isso. Mas não é esse o caso. A questão toda é... O marrom é líder da MGV Brasil, que é o site que criou a imagem, que diz... Marrom não é líder, não. Não, eu vou colocar errado. É perseguido por suas opiniões. Está no perfil do Marrom, dentro do Instagram, que ele é líder deste grupo. Não, eu vou colocar errado. Este grupo fez a postagem inicial que mostra que ele foi perseguido. Este é o primeiro grupo. Todos os amigos do Marrom, aqui da plataforma, esconderam o Gerson Moreira em toda essa discussão, pra que o Marrom segue-se como vítima da história, entendeu? O tempo inteiro, e nenhum deles falou contra o Gerson, nenhum deles assumiu que houveram excessos na live, nenhum deles assumiu que a Andressa foi, sim, ofendida, e eu, quando notei que eu tinha errado, vim a público e reconheci meu erro. Pedi pra procurarem na live, em qualquer momento, na live do TikTok da Andressa, em que o Marrom está sendo ofendido, a Scarlett está sendo ofendida, qualquer momento. O único momento que tem é quando eu me revolto na Twitch, xingo pra porra esse pessoal lá em outra plataforma, e mando reportar as contas, porque eles estão sendo desumanos. As contas não, o repórter é a conta do Marrom, foi bem assim. Não, as contas, o Marrom, a tua e a do Gerson, e tá gravado os dois repórteres. Tá gravado os dois repórteres, não só a tua, como a do Gerson também. E aí, por último, tá? A ByteDense é a única detentora de poder para deletar contas. Ponto. Acabou, velho. A tua conta voltou faz o quê? Dois dias e já caiu de novo. E aí, quem que derrubou a tua conta agora? Minha conta voltou porque as pessoas que tem lá dentro da plataforma mandaram um negócio pra mim, falando com a minha idade de mim, com o link, com o link, mandar mensagem pro TikTok pra ele analisar o repriso. Certo, mas caiu de novo, certo? Caiu de novo porque ele fere as diretrizes da comunidade. Marrom, só pra te explicar, tá? Vanessa e Gabriel, a ByteDense é uma empresa privada, tá? Ela pode encerrar minha conta a qualquer momento, da mesma forma que pode encerrar a conta do Everton a qualquer momento, da mesma forma que pode encerrar a conta de qualquer influenciador a qualquer momento. Isso está nos termos de uso da plataforma. Leia os termos de uso. Quando há violações de diretriz, a plataforma se reserva o direito de encerrar qualquer conta. Quando eu fiz o repórter e eles detectaram que havia violação, pode ter sido que tenha caído. Só que o meu repórter não foi respondido até agora. Faz o quê? Dez dias que aconteceu? Doze dias que aconteceu? Até agora não tive a resposta do meu repórter. Tá? Então, leia os termos de uso da plataforma e leia as diretrizes da comunidade. Ah, tá bom. Se você pedir para os seus seguidores, sua leva de seguidores que te acompanham... Marrom, tu tem... Marrom, tu teve uma legião que... Eu tenho um vídeo de uma pessoa que reportou mil vezes a conta da Andressa. De um seguidor teu que reportou mil vezes a conta da Andressa. Postou esse vídeo e te marcou no vídeo para tu ver isso. Exato. Não, eu não fiz igual a vocês. Ah, não. O pessoal não reportou a conta da Andressa. Peraí, 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 peraí. A tua live... Marrom, agora, uns três, quatro dias atrás, que veio essa mudança no discurso. Mas a tua live... Exatamente. A tua live... Não, mas ninguém... A tua live... Tem vídeos que eu tenho... Agora vocês não, vocês fizeram. Não fizeram nenhuma mensagem... Tem vídeos que eu tenho costurando o conteúdo do Marrom. Que os seguidores deles vêm nos vídeos e comentam assim... E aí, Marrom, vamos derrubar a conta dele como se tivesse pedido ordem. Várias vezes. Eu tenho marcado várias. E ele falou, vamos? Isso é nos vídeos. Ele em nenhum momento pediu para as pessoas não fazerem. Gata, 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 gata. Ele falou que não ia devolver com a minha irmã mulher. Gata, gata. Tá, vamos lá. Vamos ser objetivos. Vocês reconheceram que o Gerson errou na live do Marrom? Não, porque a config dele já existia. Perfeito. Então vocês não consideram que é um... Vocês não consideram que é um erro, né? Não, não adianta para ela sem que você vai ser errado e ponto. Não, não, eu... O que eu não queria? Vim a público... Nessa, não precisa você gritar, não. A gente está tentando dialogar. Nessa, eu vim a público... Nessa, eu já vim a público e falei que o Gabriel não falou nada. Eu já vim a público. Todas as lives, absolutamente todas as lives, eu falei. O Gabriel não falou nada contra a Andressa. A questão toda é que a conta que deveria ter caído, e essa deveria sim ter caído, é a conta do Gerson, né? A Baite Dente deveria ter tomado a Baite Dente. A fanfic já existia. Meu amor, isso já era público há bastante tempo, tá? Isso já era público há bastante tempo. E eu sei que a fanfic existia desde o dia 27 de outubro. Então, pronto. E a Andressa já tinha publicado sobre a doença dela. Ah, eu não sei. Eu não sabia. Tá. Na verdade, eu nem sigo. Então, você acha que eu devo... Você acha que eu devo criar... A Andressa, você não produz conteúdo pra rede social, o seu perfil não é ativo, e não tô entendendo porque você tá de escudo, de marrom. Foi marrom que abriu a live, minha filha. Você é só flopado. Você só gosta de raios em cima dos outros. Eu sou flopado, tá bom. Eu não trabalho com internet. Não tô falando de você. Não tô falando de você. Tô falando do Everton. E o negócio, principalmente do kawaii, ele só fala do marrom, 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 marrom. Olha, eu entendo que vocês não tenham gostado do personagem, mas meu perfil, ele produz conteúdo antirracista. A gente colocou a ideia de Eu Sou Marrom como personagem, por quê? As ideias que ele traz pra... Não tem o que fazer. Não, não tem o que fazer, não, minha querida. A gente produz conteúdo antirracista. E o conteúdo dele é desfazer justamente o que nós, criadores de conteúdo preto, formulamos enquanto conteúdo de vídeo. Então, eu criei a personagem justamente pra mostrar ao público o quão ridículo é ter um preto com esse discurso na boca. Cara, olha só. Pra você ter ideia das intenções. Se tu quiser, nesse eu vou postar esse trecho da live. Em que vocês estão conversando na live sobre um possível cancelamento do marrom. E que alguém fala pro marrom. Não vou falar o nome de quem agora. Mas se você quiser, eu posto. E aí vai dar outro bafafá. Em que falam pro marrom que seria ótimo ele ser cancelado que nem o Maurício. Ele pergunta quem é o Maurício. Respondem pra ele. Respondem pra ele. Respondem pra ele, o Maurício do vôlei. E aí, ele concorda que seria legal. Tu quer que eu poste esse trecho pra botar fogo, fogueira na... Fogo na... Ó, a Cátia... A Cátia tá falando aqui também. Só isso. A Cátia tá dizendo aqui... Que o Marrom pediu na live dele pra derrubarem a conta da Andressa. Caso a live dele caísse que tá lá no YouTube. Sim. Eu tenho as seis horas de live gravada. Tanto a do primeiro dia quanto a do segundo dia. E fora o restante que foi gravado depois, né? Ó, eu acredito assim. Ele faz parte da nossa caminhada. Agora, a gente precisa reconhecer os nossos erros. E isso, o Marrom, precisa reconhecer. Já falei em live também que eu, no início, fiquei muito de cara que a ponta do Gabriel caiu. Fiquei muito de cara que ele foi atingido com o dano colateral, que a gente chama, pelas atitudes do Gerson, que não foram as dele. Que a ByteDance tomou providências contra o Gabriel e não contra o Gerson. Deveria ter tomado as providências contra o Gerson, né? Mas tomou contra quem tava transmitindo e não contra quem estava proferindo as palavras. E eu só mudei de opinião... E o Gerson, nessa história toda, tá sumido. Tá sumido, tá sumido. Eu marquei ele aqui no vídeo. Desbloqueei porque ele já era bloqueado no meu perfil. O Gerson não deve satisfação pra você. Eu tentei de uma coisa. O Gerson não vai aparecer só porque você quer. Sim, vocês esconderam ele. A gente sabe da história dele. Eu me estressei vendo você, né? Nem pra mim tá aqui. Entendeu? Eu me estressei vendo você lá. Minha querida, não é pra mim, não. Deve satisfação pra audiência aqui do TikTok, sim. Mas por que você não foi na live, então, na live, quando o Gabriel... Eu abri esse espaço pra proporcionar essa reflexão. Não posso? Eu não posso abrir esse espaço. Lá ele ficou várias vezes. Aí você simplesmente faz uma live. Eu quero o Gerson e o Marrom aqui. Ô, bate sua bola. Que ele não hype em cima desse negócio. Esse caso é um caso sério. Tanto a parte do Marrom, quanto a parte da Andes, quanto a parte da Michelle, quanto a parte do Jesse. É sério pra você querer ir embora, meu filho. Só isso que eu tenho pra falar pra você. Ele não vai se perguntar com você. Eu conversei com ele antes. Não é que eu mando nele, gente. Não é que eu... Você manda nele. Um casal... A gente tá vendo que não é por isso. A gente tá vendo. Esse casal tem acordo. Como eu falei, eu conversei com o Gabriel. Eu passei aqui um sofrimento com o Gabriel esse tempo todo. Foi eu que fiz o Gabriel comer. Foi eu que tive que levar o Gabriel no hospital. Entendeu? Então, quem tá passando isso com ele do lado dele, sou eu. Sou eu que tô indo trabalhar e deixando meu marido aqui em casa, sofrendo. Entendeu? Por causa dessa cultura que tá tendo. Eu conversei com ele e eu falei, amor, você não vai responder o Everton. Tá bom? Ele tudo bem. Mô, por causa disso, 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 disso. No perfil do Everton, só tem ele criticando o Gabriel. Só metendo o pau no Gabriel. Cadê que tem alguma coisa? Tá, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Por que que você fez isso e insiste aquilo, Vanessa? Deixa eu perguntar uma coisa. Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. O Gabriel tem algum conteúdo que não seja criticar o movimento preto? Mas ele tá criticando o movimento preto. Não, mas o conteúdo do Gabriel não é criticar o movimento preto. Não, mas o que você critica é outro movimento. Ele critica o que você... Eu não sei se... Ô, minha flor, se você rolar pra baixo, você vai ver a quantidade de vídeo meu que o seu marido já costurou, desfazendo dos argumentos que a gente traz. Eu tenho toda uma... Pode falar, Gabriel, a gente tá te ouvindo. Pode falar, Marrom. Eu tenho prova quando você cometeu em Jurássia, me chamando de Capitão do Mato e Chaverinho de Branco. Você mesmo não respeita os pretos e faz zumbação com as pessoas. Você faz vídeo lá falando de mim. Se fosse outro, mete um processo, porque você só vive falando do meu nome lá no Kawai. Eu não vivo falando do seu nome. Eu falo em relação às ideias que você traz como conteúdo. Você fala porque você não tem conteúdo. Você fala porque você não tem o que fazer. Eu não tenho conteúdo. Você não tem. Eu não tenho conteúdo. Você não tem, porque faz o tempo todo com marrom, marrom. Vocês vão lá no coisa do Erwin, só tem lá. Eu sou marrom. Eu sou marrom. Eu sou marrom, não sei o quê. Eu sou marrom, não sei o quê. Eu sou marrom, não sei o quê. Pô, bem. Tem outra coisa que você fala, não? Rapidão. Gabriel, quer falar? Ó, rapidão. Eu vou fazer uma breve, bem breve, mas bem breve contagem aqui, tá? A partir do dia da treta, o marrom tem... Quantos vídeos? Eu tô vendo lá no Instagram, tá? Apesar dele ter me bloqueado, eu obviamente consigo ter acesso ainda. Eu bloqueei ele no Instagram. O marrom tem zero vídeos. Pra não dizer zeros. Acho que agora ele postou um da Ingrid. E um do Trump, do Bolsonaro, essas coisas. Até esses últimos três vídeos, todo o conteúdo dele, nos últimos dias, todos, era negro contra o movimento negro. Aí ele vai lá e fala, dividir pra conquistar, movimento LGBT. Vocês usaram uma estratégia de dividir pra conquistar, escondendo o Gerson. E eu tenho os dez passos que vocês usaram pra... Não tem ninguém escondendo o Gerson. A gente já falou, ó, ó, ó... Cadê o Gerson que não tá aqui na live e não apareceu? Ó, 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 a MGV, a MGV Brasil, tá? Cadê o Marrom, cadê o Gerson? Você tá escondendo o Marrom aí atrás de você. A MGV Brasil... Porque o Gerson, Gerson, Gerson não tá defendendo... Ó, a MGV, ó, a MGV Brasil, tá? O perfil é Instagram, é MGV Underline Brasil, do qual o Gabriel é líder. Foi o primeiro a postar... Eu sou membro. No seu perfil está líder. No seu perfil está índice. Membro, vai no meu perfil, membro. Eu sou membro. Tá lá, MGV Brasil, Movimento Geração de Valor, tá? Esse é o nome do movimento que o Marrom faz parte. É um movimento de direita que defende o liberalismo econômico e o conservadorismo de valores. Também são contra mimimi e essas outras coisas, tá? Porém, assim que aconteceu algo com algum dos seus membros, essa é a primeira postagem deles sobre... Foto do Jair Bolsonaro juntamente com o Marrom. Perseguido. Censurado no TikTok. O patriota, eu sou marrom, foi perseguido pela esquerda e acabou perdendo sua conta com mais de 800 mil seguidores. Vamos mostrar que ele não está sozinho, tá? Pequenito. Então, vocês estão, desde o primeiro dia, criando uma narrativa de vitimismo, não reconhecendo o que aconteceu na tua conta, não responsabilizando as pessoas certas. E eu lamento muito que a tua conta tenha caído. O meu problema é, eu mudei de opinião... Na sua live você não lamentou, não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu responder. Eu mudei de opinião por causa de todo esse circo que vocês armaram. Ah, você mudou de opinião porque a gente postou o vídeo na internet. Para mim, eu acho que a tua conta tem que ficar... Não são vocês que dizem que a pessoa tem que trabalhar, que a pessoa tem que estar na rua dando a cara, ela buta. Eu trabalho 15 horas por dia. Eu não trabalho com internet. Eu trabalho 15 horas por dia. E aí, eu não fico me vitimizando. Tanto que eu disse, derrubem as minhas contas inteiras. Todas elas. E tentaram. E nenhuma delas caiu. Só que não foi a culpa da gente porque a gente não... Ah, não foi. Não foi. Não foi. Reportar a conta de vocês. Não foi. Não foi. Para não me contar? Tá bom. Não. Ninguém pediu para a conta. Marrom, por que você só cria conteúdo desfazendo dos criadores de conteúdo preto dessa plataforma? Tá bom, vou. Tá bom. Tá bom? Tudo bem? Vem ser? Ei, Marrom, por que seu conteúdo é desfazer do que os criadores de conteúdo antirracista se produzem aqui? E por que seu conteúdo só fala do Marrom? Qual é a sua intenção em construir um conteúdo que desfaz a luta antirracista aqui no aplicativo? Por que seu conteúdo só fala do Marrom? Meu conteúdo só fala do Marrom? É. Ô, minha flor, role para baixo. Vai na minha página. Não tem tempo. Eu já estou na minha terceira série. Eu já estou criando a terceira série educativa sobre racismo. Então, vários professores utilizam meus materiais em sala de aula para trabalhar com seus estudantes. Eu acho que você não está acompanhando muito o meu conteúdo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tacar merda no ventilador. Eu vou pegar todas as gravações que eu tenho das lives depois do que aconteceu, tá? E vou postar todas no YouTube. Todas elas. Inteiras. Todas. Por que você bloqueou a Scarlett? A Scarlett está desbloqueada de tudo. Não. Não, em mim. Eu, eu, eu. Ela é bloqueada comigo. Ah, não sei. Acabou de bloquear ela. Por quê? Acabei não. A Scarlett já é bloqueada desde o ano passado. Não, ela comentou aqui agora. Você bloqueou ela. Ela já é bloqueada desde o ano passado. Gerson também. Gerson bloqueei também. E a Scarlett eu não tenho intenção nenhuma de desbloquear. Porque quem não conversa, não consegue dialogar. Com o mínimo de respeito ao outro, eu não tenho porquê dialogar. Não sou obrigado a dialogar. A questão toda assim, eu vou, eu tenho acho que 58 stories e mais umas 60 postagens. Eu vou fazer um compilado, eu vou botar tudo num vídeo só. Vou mostrar de novo o que aconteceu na live e vou botar isso depois. E aí vocês, não vou falar nada. De novo, não vou falar nada. Mas vocês concluam o que quiserem a partir disso daí. Entendeu? Vocês têm que entender, ó. E eu vou botar você direto. Todas as lives foram gravadas depois. Todas as lives foram gravadas depois. 100% delas, tá? Todas elas. Então. Não precisa estar se escondendo atrás da sua esposa não, rapaz. Você fala. Cara, ele tem uma baixa bola. Não tem ninguém se escondendo aqui. Eu já te expliquei. Ele tá sussurrando aí alguma coisa pra você falar. A gente vai lá e ele me fala. Professor, você tá te pedindo entender? Vanessa, vocês são contra mim. Não é obrigada a ficar passando por isso, é, Beto? Vanessa, vocês acham que a comunidade LGBT é vitimista? Que ela não é perseguida? Ô, 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 Michele, eu posso ter alguma coisa no meu perfil falando sobre isso? Não, você não passa nada. Ah, tá. Então, me dá bem que eu não posso nada. Não, eu tô te perguntando se você acha que a comunidade LGBT é vitimista. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vou aqui, Michele, como esposa, como a mulher que está. Fiz com as coisas. Tá, então ele é um momento que eu trabalho também. Então, olha, por que, Vanessa, você não tava na live, então, do Gesso? Por que você não mostrou sua cara na live? Querendo falar com o Gabriel, que eu vim aqui, justamente, pra perguntar pra ele o que que ele queria, se ele queria a raiva, o que é isso que ele queria? Cara, olha só. Lá no meu conteúdo, lá no meu Instagram, eu posso, porque eu sou bolsonarista, eu posso postar um Bolsonaro lá mesmo, no meu perfil, no meu perfil, eu posso. Não me surpreende. Agora você explicou tudo. Você explicou tudo, tudo. Você tem, ó, gata, você tem todo o dia. É o problema meu. É o problema meu. Gata, você tem todo o direito de ser bolsonarista, é previsto na democracia. Então, explica pros amigos, eu tenho todo o direito de ser bolsonarista, porque a gente sabe que é democracia. Andressa, Andressa, Vanessa, Vanessa, por favor. Meu amor, eu sei o teu nome, tá? É que tem tanto nome a gente falando aqui, que eventualmente saiu o nome errado, tá? Eu sei qual é o teu nome. Vanessa, vamos, vamos de novo, só a fatos, tá? Só a fatos. A live não ocorreu, porque não houve um acordo entre as duas partes de, por exemplo, fazer a live em janelinha. Nós concordamos com isso, tá? Ele fala que não ocorreu a live. Ele explica bem. Não, só, tá. Mas não ocorreu por causa disso. Antes do ADM Eu Sou Marrom, que é um menino que distorce tudo em favor do Gabriel, fazer o corte do vídeo da Andressa, a Andressa tinha sido zoada pela Sandra, pelo Gerson e pelo Marrom sobre ter falado de se encontrar pessoalmente em live. Posterior a isso, o ADM Eu Sou Marrom corta só um trecho do vídeo da Andressa, que fala justamente que não se deve usar a forma como uma pessoa se expressa como argumento. Ele corta só o trecho que a Andressa dá um exemplo, pra dizer que ela foi capacitista. Até eu, depois que derrubaram o vídeo, achei que a Andressa tinha sido capacitista, aí eu fui ver o vídeo de novo e não tinha. Mas tudo bem. Aí ocorreu isso daí. Beleza. Aí se prenderam primeiro nessa narrativa do capacitismo em cima do Gabriel, que é uma distorção da realidade. Terceiro ponto. Inventaram a história de que qualquer criador de conteúdo, seja Andressa, seja eu, tem poder de derrubar contas. Quarto ponto. Que a queda da conta do Marrom foi pelas opiniões dele. Porque não foi. A queda da conta do Marrom foi porque ele estava transmitindo uma live em que alguém estava violando as diretrizes da comunidade. E por isso a ByteDance toma ações contra essa conta. Ponto. Quinto ponto. O Marrom veio a público falar que ele é contra vitimismo, que ele é contra mimimi, que ele é totalmente contra isso. No primeiro vídeo dele ele falou, não vou me vitimizar, não vou me chorar. E aí vocês criaram essa narrativa toda vitimista e mimizenta, justamente porque ele foi penalizado pela ByteDance. Porque a ByteDance viu uma violação na conta dele. Falaram nas lives, os seguidores, os amigos, de derrubarem as contas da Andressa, derrubaram a conta da Camila, tentaram hackear minha conta. Cara, eu estou com 13 e-mails tentando hackear minha conta. Vocês não mandam um e-mail que já acham que a gente... Tentaram hackear do Gabriel também, a gente sabe quem é esse... E ok, a Scarlett veio me perguntar... Olha só, a Scarlett veio me perguntar isso. Gata, a Scarlett veio me perguntar isso. Não, 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 a Scarlett veio... O Gabriel, peraí, 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 peraí. O Gabriel está acusando vocês. Só um pouquinho, gata, só um pouquinho. Vocês ficaram sabendo por quem que o número do Gabriel estava publicado? Como assim? Alguém avisou vocês que o número do Gabriel é publicado, certo? A Scarlett não avisou vocês que o número do Gabriel é publicado? Quem foi que avisou a Scarlett? Não sei. Fui eu. Eu avisei a Scarlett porque eu fui atrás, quando ela entrou em contato comigo de tentar hackear a conta do Gabriel, eu fui atrás. Entrei em contato com as pessoas que eu conhecia, que em algum momento já haviam hackeado contas. Fui perguntar para a Andressa, fui perguntar para a Bruna. Entrei em contato com uma pá de gente, comecei a pesquisar uma pá de coisa. Aí eu cheguei numa página do Facebook e está o número do Gabriel publicado. Não, mas não foi pela página do Facebook. Entraram no meu Instagram... Gabriel, independente, olha só. Independente, mas por favor. Independente de onde for. Deixa eu falar, Michel, deixa eu falar. Você falou, deixa eu falar. Entraram no meu Instagram, chegaram lá, está lá escrito, é membro do movimento MGV, entraram lá no perfil do MGV e comentaram lá, o dono do perfil, falaram, você é o dono líder do perfil? O cara falou assim, eu queria patrocinar a Gabriel porque eu sei que ele está trabalhando com a internet e ele não está recebendo. Deixa eu entrar em contato com ele. Passaram o meu nome, pediram permissão, passaram o meu nome para essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que faz vídeo no TikTok, você conhece, você fez até um vídeo falando, ah, pensaram que era minha amiga e tal, no beireiro. Eu fui atrás. Hã? A Scarlett falou comigo, eu fui atrás disso para avaliar. Então, essa pessoa, fez um vídeo, essa pessoa entrou em contato com a foto do perfil, antes de entrar em contato, printei a foto do perfil, essa pessoa foi tão, foi tão, vou falar para o meu amigo agora, que pegou, pegou, copiou, entrou no WhatsApp, copiou o número do gesto e mandou mensagem para ele. A gente copiou o número, não vou falar mais nada, e encontrou essa pessoa. Não, mas, Gabriel, Gabriel, inclusive eu fiz um vídeo anti-hackeamento, porque hackeamento é ilegal, cara. Nenhuma conta tua tem que ser hackeada, teu WhatsApp não tem que ser hackeado, eu sou engenheira de sistemas, eu sou totalmente contra qualquer forma de hackeamento ilegal. Existe o hacker do bem, que é a pessoa que trabalha contra a hacker, e existe, deixa eu só, ah, o Amo Lolis já está bloqueado mesmo, não tem nenhum problema. O cara ama Lolis, tá? Só para ter ideia, Amo Lolis quer dizer que ele ama Lolita, tá? Lolita remete à pedofilia, tá? Só para deixar claro, caso alguém não saiba o que quer dizer esse nome. Mas a questão toda, Gabriel, é que assim, hackeamento é uma coisa que não deve ocorrer, e qualquer pessoa que tenha hackeado qualquer coisa tua, tem que sim ser responsabilizada pelo hackeamento. Pois vai ser, a gente sabe quem é, a gente tem prova. Ok, perfeito, perfeito. Tem que ser responsabilizada por hackeamento. Não concordo com hackeamento. Segundo, teu número ainda está publicado numa página. Eu estou vendo agora, acabei de abrir a página de novo. Eu não vou falar qual é a página. Se tu me mandar mensagem privada, eu te passo o link, tu ainda deve ter acesso a ela, para tu remover o teu número de lá. O teu número está lá ainda, eu estou vendo agora o teu número. Neste momento, eu estou enxergando o teu número aqui. Se eu quisesse te ligar agora, eu conseguiria. Então, assim, se eu tivesse na pior das intenções, ou se eu quisesse fazer qualquer coisa, esse teu número aqui já estava publicado. Já estava uma pá de coisa feita com esse número. E justamente eu avisei a Scarlett que eu achei o teu número publicado, pedi para ela te avisar e o teu número ainda está lá. E você ainda não removeu. Por que você ainda não removeu essa página tua? Por que eu não queria acessar a sua conta? A do Facebook. A do Facebook, onde você só pode... Não fala onde é, Vanessa. Pelo amor de Deus, Vanessa. Não fala que não vão achar a página, Vanessa. Não fala onde é. Não fala onde é. Já falou. Não fala. Por favor, Vanessa. Que acaba que... Nós, vocês estão sussurrando, mas a gente está ouvindo, viu, gente? Pode, parece normal. Não, não, não. É que tenta deixar para falar dessa questão do número depois, porque senão alguém vai pegar outro nome, a página. Não fala sobre isso agora, tá? Deixa para falar depois da live. Deixa para falar depois. Você não percebe que suas atitudes levam você e o tempo todo a estar se envolvendo em conflitos que, inclusive, pode te prejudicar judicialmente? Você não consegue enxergar isso, não? Não. Não seria interessante aprender com esses problemas todos que você vem passando, desde que você começou a produzir um conteúdo mais agressivo, inclusive, a citar pessoas, a levantar live para agredir pessoas. Não seria interessante você aprender com tudo isso e modificar a sua forma de agir na internet? Na verdade, eu vou melhorar. Ah, não foi assim. O que aconteceu? No início da live, realmente se buscou promover uma plataforma de detalhes. É que você não sabe de merda nenhuma. Pouco, pouco... Mas calma, calma, calma. Poucos minutos depois, poucos minutos depois, como o Marrom não quis subir na live da Andressa se a Andressa não quis subir na live do Marrom, a live virou só zoeira contra a Andressa. Entrou... Tem todos os perfis, gente, de quem falou. A live da... A tua live, a live do teu esposo, virou simplesmente uma live de xingamento à Andressa. E ela não estava nem aí para a maioria das coisas. O único... O único momento que pegou ela foi quando usaram a doença dela, que ela sofre de morte por causa dessa doença. É... Aparência física. É, mas tudo é causado pela doença, né? O emagrecimento, a perda de cabelo, é tudo causado pela doença. Quando usaram isso, foi o único ponto que pegou a Andressa e foi porque ela finalizou a live. Mas antes disso, entrou uma série de amigas... Calma, só um pouquinho, Vanessa. Entrou uma série de amigas do Marrom dizendo pra chora. Scarlett chamou de arregona, de chorona. A outra menina lá do... Que tem o cabelo com tranças bem grossas. Eu não lembro o nome dela, mas tem o perfil dela no vídeo gravado. Entrou com o Gerson botando a musiquinha agora, chora, chora, ela fazendo assim, tirando onda. Entrou uma série de rapazes da direita tirando onda. Foi mais de uma hora de tiração de onda com a cara da Andressa até chegar nesse ponto. E se tu notar, só houve a necessidade e a tentativa de reportar a live, ou as contas, quando foi pra este ponto. Quando foi pra este ponto. Não teve nenhum outro momento, nenhuma tentativa de qualquer forma de cerceamento, porque é do jogo. O xingamento é do jogo. Agora, usar a doença de uma pessoa que pode afetar ela pro resto da vida dela, como pra criar uma historinha. Primeiro porque ninguém sabia que a Andressa estava doente. O Gerson sabia, gata. O Gerson sabia, gata. E a... Já vou falar de novo. Primeiro, a live não foi pra xingar a Andressa, como vocês estão falando, pra demoralizar a Andressa. A live foi pra esperar dela lá. Ela se tornou aí. Subiu as pessoas que sempre subiam na live. Não tinha nenhuma novidade lá. Subiu as pessoas que sempre subiam na live. Sempre subiu. Ele falou, deixa bem claro, eu vou deixar aqui. Quando ela vinha, ele, quando ela subisse, ele ia tirar as pessoas de lá. Ia ficar só os dois. Depois. Eu já falei, né? Ninguém subiu pra coisa da live dela. Pra criticar ela. Ah, ia conseguir... Você concorda que virou isso depois? A vomitação do gesto já existia. Tá, mas você concorda que a live, por mais que no início a intenção não fosse xingar... Abriu a live na intenção de não discordar com a Andressa. Me poupa. Depois... Vanessa, não tenho segundas intenções no que eu tô falando. Eu só tô tentando falar no âmbito da honestidade contigo. Depois que a Andressa disse que só iria fazer se fosse janelinha dupla, que ela passou, inclusive, a seguir o Gabriel pra que eles pudessem fazer isso, tá? E aí o Gabriel negou isso. Depois que houve essa tentativa, a live não virou simplesmente pra chamar a Andressa de arregona, de chorona, de outras coisas? Não virou isso? Porque ela tá postada. E quem foi que chamou? Foi o Gabriel que chamou? Não, não. Ele riu de todas as piadas. Foi o perfil dele que autorizou, né? E gata, ele riu de todas as piadas, gata. Pô, pelo amor de Deus, vai lá e olha a live, gata. Ele riu de todas as piadas. Ele saía da tela pra... Coisa, ofender uma pessoa não precisa saber se ela tá doente ou não. Tem que respeitar. Né? Se a pessoa fosse sã, você poderia chegar aqui e falar da aparência física dela, não. Ô, Everton, quem foi que chegou e falou assim? A doença só agravou um problema. Quem foi que chegou e falou assim? A Andressa é a noiva cadastro. Quem falou isso? Eu tô te perguntando... Meu amor, não seja desonesta, Nessa. Não seja desonesta. Quem foi que falou isso? Vamos explicar a justiça. A justiça brasileira, ela não analisa trechos, tá? A justiça brasileira, ela faz a análise completa, tá? Mas aí... Eu já vou falar de novo. Calma, calma. Calma, eu tô te explicando o sistema de verificação. O Everton... Estão falando aí que esconderam o gesto. Não sei nem quem escondeu o gesto. Esconderam. Estão escondidos, assumidos. O negócio subiu pra... Não. Oi? Porra? A conflite do gesto já existia. E por que que não foram lá reclamar com o gesto antes? Porque a fanfic dele já estava salva e a fanfic dele flopou. E quando ele fez a fanfic da Noiva Cadáver, naquele momento, ele foi bem cuidadoso pra não remeter ao nome da Andressa. O problema todo que ocorreu foi o seguinte, Carlos. Dentro da live do Gabriel, o conteúdo era sobre o debate com a Andressa, tá? O conteúdo era sobre isso. Então, a história, se você analisar os 10 minutos anteriores à história, é só Andressa, Andressa, Andressa. Quando a gente leva... Igual quando você estava falando, era marrom, 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 marrom. Na live da Andressa, eu estava falando sobre o marrom? Você não estava falando sobre o marrom, não? Você estava ouvindo a live? Meu amor, assiste a live que eu tenho que gravar. Assiste a live. Eu estava falando. A Scarlett falou isso. A Scarlett falou aquilo. Ah, o marrom falou isso. Marrom falou isso. Sim, a gente estava falando o que vocês estavam falando. Nós elogiamos a oratória da Scarlett, nós elogiamos o cabelo da Scarlett, nós falamos sobre a live ter perdido o contexto, que poderia simplesmente ocorrer em um janelinha. Não tem nenhum momento da live em que eu estava com a Andressa que houve xingamentos direcionados a vocês. Nenhum momento. Quando foi que eu fui lá e disse qualquer coisa antes de vir essa história da noiva cadáver? Quando foi? Por que não apareceu isso? Pode eu me excedir, porque eu disse que eram seres humanos lixos. Lá na Twitch, eu falei. Porque, para mim, alguém que desumaniza outro ser humano é um lixo de pessoa. Não interessa quem seja. Agora, vocês que são anti-vitimismo, anti-mimimi, anti-qualquer coisa, vocês criaram toda uma narrativa vitimista e mimizenta, que eu concordo que vocês tenham criado, porque é o direito de vocês, mas vocês criaram através da distorção do que aconteceu. escondendo o Gerson, colocando o Marrom na frente do discurso, para que ele saia como vítima da história 100% do tempo, que o Gerson fique no esquecimento e que ninguém fale dele, e que daí a briga fique entre Michele, Marrom e Andressa. E eu, porque eu reportei a conta, porque senão eu nem estava envolvida nisso daí. Entendeu? Então, vocês criaram uma estratégia muito boa, muito eficiente, para que vocês conseguissem, por exemplo, fazer a conta do Instagram do Marrom crescer. E o trecho da live em que vocês dão a entender que seria bom ele ser cancelado, ninguém está falando também. Mas não tem problema, eu vou me dar o trabalho de pegar esse trecho, cortar e mostrar isso. Então, já que vocês não querem aceitar que houve excesso na live de vocês, já que vocês não querem aceitar que ninguém tem poder de derrubar a conta de vocês anunciarem a bitdance, não tem problema nenhum. E, de novo, meus dados estão disponíveis para a advogada do Gabriel a hora que ela quiser. Na hora que ela pedir, eu passo os documentos para o meu advogado, o meu advogado responde. Você falou que o Marrom trouxe o Patricio e o Instagram dele. A Bárbara não te atualizei, ela procurou, ela falou, ela mesmo deixou bem estar lá. Eu sobrevivei até hoje sem o TikTok, eu fui lá pesquisar, ela falou que pesquisou, que foi lá, e pesquisou todas as histórias sobre o Marrom, sobre o André, sobre o que está acontecendo. Foi ela que pegou e falou do Marrom no perfil dela e foi a partir daí que o perfil do Marrom começou a crescer. Não foi o que você estava falando aí, não. Não estou falando de crescimento de perfil, gata. Não, você falou, você falou assim, inclusive usaram, isso foi o Instagram do Marrom crescer. Isso. Você falou. Então, como está falando que o Marrom começou a crescimento de perfil? Vocês usaram essa história para isso. Vocês buscaram apoio junto a Ingrid Silveira, vocês buscaram esse apoio junto a Sandra Santana, vocês buscaram esse apoio em relação a todo o pessoal da direita para colocar o Marrom como uma vítima perseguida pela esquerda. Quando ele sequer, quando sequer houve o debate, houve expressão de ideias ou houve qualquer momento de perseguição. Perseguição é quando você perde a sua liberdade de opinar o que nunca aconteceu. A conta do Marrom estava sempre lá ele dando as opiniões dele da forma que ele queria. Ninguém fez isso. Agora, aquele excesso da live, quem decidiu finalizar a conta do Marrom foi a Byte Tense, gata. Pessoal, marca o Gerson aí para ver se ele aparece, se ele sai da toca, porque Marrom já não quer mostrar o rosto, né? Ah, é, então, pela voz de Deus, é verdade. Vamos ver se o Gerson aparece. E olha aqui, eu não vou mostrar o que que é, eu botei em ícones pequenos, mas essas daqui são todas as gravações que eu tenho de vocês depois daquele dia. Tem uma pastinha específica para o Marrom, para a Escavante Real, para o Gabriel Pernero, para o Nicolas Ferreira, para a Tia Anelisa, para cada um, vocês tem uma parte de outra gravação. Você falou que a gente estava atacando a doença da Michelle. Organização é toda, viu, Michelle? Sim. Outra, ó, outra. Aqui na doença da Andressa, só veio a público depois disso. Quem sabe que não ia saber lá. Deixa, ó, Gabriel, vou te explicar. Como tu não acompanha o conteúdo da Andressa, eu vou te explicar. Uns meses antes, um seguidor tinha perguntado para a Andressa num vídeo por que ela estava tão magra, tá? Ela não deu detalhes da doença, ela não deu o nome da doença, mas ela disse, eu estou passando por um tratamento de uma doença que está fazendo eu emagrecer, perder cabelo, tarará. É um vídeo de alguns meses atrás, tá? Alguns meses. Que foi uma resposta a uma pergunta de um seguidor. O Gerson sabia disso. Espera aí, só um segundo. Não sabia. E a fanfic do Gerson tem quantos anos? Só um segundo. E a fanfic do Gerson tem quantos anos? Vai lá no perfil, tem quantos anos a fanfic dele? Tem quantos anos? A fanfic do Gerson tem um mês e meio. A fanfic do Gerson tem um mês e meio? Sim, a fanfic dele veio depois do personagem que eu criei. O Gerson tem o vídeo que eu tenho da postagem. O Gerson postou no TikTok, aqui no TikTok, o vídeo da fanfic no dia 27 de outubro deste ano, tá? É um vídeo bem recente, inclusive. Eu tenho esse vídeo salvo também. Então, tipo assim, a fanfic dele não tem anos, a fanfic dele é recente. É recente, porque eu recentemente tomei uma iniciativa de criar um personagem que traz o discurso todo do avesso, o discurso da negritude, o personagem traz todo do avesso. Então, eu criei esse ambiente interpretativo para mostrar às pessoas que esse discurso que o Sumarron faz é um discurso que, para a gente, do Movimento Preto, é um desserviço. Então, eu penso que essa inspiração de criar personagens para querer atingir as pessoas veio dessa iniciativa também. Ah, e você me chamar de Chaveirinho de Branco e de Capitão do Mato, você acha que você não está cometendo injurá-racial, não? Se você acha isso, você tem que provar e ir para a justiça, meter um processo e a justiça vai dizer que se eu não é. Ué, professor, você, professor, não sabe disso que é injurá-racial? Ou você acha que o Sérgio Camargo postou lá no perfil dele que é processar pessoas que chamavam ele de Chaveirinho de Branco e de Capitão do Mato, que nem ele processou o... o... que nem que ele processou? Não foi ele que processou, foi o Fernando Roliday que processou o Ciro Gomes. O Roliday que processou sim. Não, ele processou o Martinho da Vila, o Sérgio Camargo processou o Martinho da Vila por chamar ele de Capitão do Mato. E ele ganhou? É. Ganhou. Ganhou o quê? Opa! E o mesmo Ciro Gomes teve que pagar um carro, teve que vender o carro para pagar o processo para ele, porque esse amor... Não foi para ele, meu amor, foi para o Fernando Roliday e o processo foi 38 mil, tá? A causa. E o juiz atribuiu 38 mil como causa indenizatória, porque não foi na questão criminal, mas o juiz atribuiu como causa indenizatória um valor relevante à expressão de duas pessoas políticas. Por sinal, eu sou totalmente contra o uso de termos como chaveirinho de branco e Capitão do Mato. Apesar de que as pessoas... Ou seu amigo que está na live usa. Só para ter ideia, o Everton e eu acho que estamos interagindo em live pela primeira vez. Ah, então desculpa, mas ele é amigo de outras pessoas que eu conheço. Tá, mas olha só, rapidão, eu sou contra, mas só para dar um contexto histórico, o Capitão do Mato na história era o preto que era contratado pelo escravagista para capturar os pretos que fugiam. Esse preto buscava ter vantagens dentro dessa situação de escravo. Então, assim, hoje, eu entendo que pode ser classificado, sim, como injúria racial, porque, na verdade, quer dizer que é um preto racista. Vamos colocar assim, né? Seria como se alguém estivesse dizendo que você é um preto racista, tá? Então, eu entendo que possa ser usado, sim, como injúria racial. Algumas pessoas utilizam esse termo para dizer que é o preto contra os pretos. A questão toda é, não deve ser usado apelido, não deve ser zoado a dicção de ninguém, não deve ser zoado a aparência física de ninguém, não tem que ser zoado. Isso não tem que estar no debate público, não deve estar no debate público, e isso não deve estar na tua parte, Gabriel, não deve estar na parte da tua esposa, não deve estar na parte do Everton, na minha, ou de qualquer pessoa. Esse xingamentinho, essa coisa infantil, foi o que, por exemplo, gerou todo esse problema agora. Pensa comigo, Gabriel, sendo bem sincero, se o Gerson não tivesse falado aquelas coisas na live, você acha que a sua conta teria caído? Ou se ele tivesse repreendido o Gerson, disse assim, ó, Gerson, para por aqui, você abre a sua live lá do seu perfil, aqui eu não vou promover isso, eu sei que ele não teria caído. Não, ele não estava prestando atenção, eu lembro, ele ouviu o início, ele deu uma risadinha, daí ele saiu para prestar atenção para a Vanessa, tá? Ele é um beijinho de sessão de toda hora. Espera aí, eu não prestei sua atenção. Primeiramente, mesmo assim, a gente... Sim, mas independente de prestar atenção, gente, ele é responsável pelo ao vivo do canal que está aberto. Nós ouvimos maldade na conflite do Gerson, porque é apenas uma conflite que existe. Eu ligo minha live, eu saio e passa alguém aqui no... Eu que vou responder na pessoa que passou primeiro eu estava prestando atenção em live. Mil comentários e o pessoal falando eu sou marrom, fala eu sou marrom. Aí eu peguei desde a hora disso, segundo, minha gata estava passando mal e eu fui prestar documentos e pôs, tanto que eu não estava me lembrando mais. Acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar sobre isso. Vanessa e Gabriel, acabamos de falar sobre isso. Literalmente, eu falei exatamente isso, que você não estava prestando atenção, mas você teve a oportunidade num momento posterior de reconhecer que houve um excesso e ninguém reconheceu. Ninguém reconheceu. Nem você, nem sua esposa, nem nenhuma das pessoas que estavam no celular reconheceram. inclusive a Andressa tem um vídeo na página dela que ela não ataca o marrom, ela fala o contrário. Ela diz assim no vídeo que o marrom não atacou ela, mas que ela sabe que o marrom... Espera aí, meu, deixa eu falar. Quando todo mundo entrou na live, por que? Na hora que o pessoal falou assim, por que vocês dois não se retratam? Por que ela não quis se retratar de lá e eu quis me retratar? Mas o que ela falou contra você é marrom? O que ela falou contra você, Gabriel? Qual foi a frase dela na live contra você? Não, eu não tenho que provar nada aqui, não. O que eu tenho é... Não, não, realmente. Eu só tô te perguntando se houve a frase. Sim, tem salvo. Gabriel, eu gravei. Eu mesmo apostei. Tá lá no YouTube. Então, eu também tenho salvo em todas as lives aqui. Sim, mas eu gra... Gabriel, Gabriel, a primeira live você só tem as coisas todas na íntegra dos dois lados porque eu gravei. Não, eu tenho no meu lado também que gravaram pra mim. A primeira live? A primeira live. Eu tenho todinha salvo aqui. Ótimo. Ótimo. E tanto antes de... Por que que então o trecho que aparece é só o que eu postei? E tanto antes na hora que... Antes de derrubarem minha conta me pediram pra eu salvar a live e baixar. e eu fiz a mesma coisa. Tá, mas por que que... Por que que todo trecho que aparece em relação àquela live é o que eu postei? Se gravaram? Todo trecho que aparece em relação àquela live é o que eu gravei e que eu postei. Não aparece nenhum de outra forma de gravação. Ô, gente, o pessoal do chat é uma comédia, viu? Não, não. Tem dúvida. Não tem problema. Eu só tô dizendo assim, ó. Eu gravei, eu postei, daí eu vim a público, reconheci que eu tinha errado de dizer que não tinha reportado porque eu realmente não lembrava. Fiquei dois dias sem dormir, não lembrava. Teve uma pá de treta com a Andressa. Eu tentei ajudar ela da melhor maneira possível. Ela tava sozinha, ela entrou em crise. Enfim. Mas só um segundo. Porque quando a gente subiu na live, perguntava a você, Michele, você pediu pra reportar a puta do marrom? Você falava, em nenhum momento eu pedi a reportar a puta de marrom. você mesmo falava. A gente subiu na live, tem a live do Gabriel Salva, tem a live daquele rapaz que é o, que ele é ateu. Tá salva, a gente perguntou, você falou não. Você só veio falar, depois a gente postou a live da Twitch e você pedindo pra denunciar a minha conta. Ô, Gabriel, Gabriel, vamos de novo. Você postou a live da Twitch quase meio dia. Eu tinha postado a live da Twitch sete da manhã porque eu fiquei a madrugada inteira assistindo as duas lives pra achar em que momento eu poderia ter falado isso. E aí, quando eu achei o momento, eu fiz três vídeos, postei os três vídeos e reportaram em massa os três vídeos até o meu vídeo cair. E aí, no meio dia, foi quando tu postou o teu pra dar a entender. Você postou, a Scarlett postou, outras pessoas do teu lado postaram simplesmente porque você tinha conseguido já derrubar o meu vídeo e aí eu não conseguia mais retornar o vídeo porque o recurso foi negado pelo próprio TikTok. Então, não adianta você tentar inventar. Eu deixei, eu inclusive nem deletei esse vídeo da minha timeline pra provar que ele foi postado que aparece lá as relações das regras da comunidade. Eu vim a público antes, Marrom. Antes do vídeo ser derrubado, ele tinha dado 20 mil visualizações das pessoas que viram eu assumindo que tinha reportado. Só que você continua com essa narrativa de que eu não assumi. Eu inclusive tenho uma live gravada de você falando isso, que eu não assumi. Naquele dia você não assumiu. Porque eu não, Marrom, eu fiquei 48 horas sem dormir. Ô, Gabriel, eu fiquei 48 horas sem dormir, Gabriel. 48 horas sem dormir, Gabriel. Eu não fiquei sem dormir, não. Eu também não fiquei sem dormir, não. Gabriel, 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 Gabriel. Não é possível que disso tudo esse menino não tire nenhuma lição, gente. Não é possível. Não, olha só, Gabriel. E você, como mais velho, você também tinha que dar lição. Você tinha que dar lição. A lição dele é vou planejar uma live que eu quero ir. É isso. É que nem o seguinte dele propado que ele foi lá no kawaii falando de mim. O personagem me faz mais sucesso que ele. Tá, vamos lá, gente. Olha só. De novo, sobre o repórter, eu já vim a público mais de cinco vezes falar isso. Falei em live, falei em vídeo. Já eu fiquei dois dias sem dormir e eu trabalho. No meu emprego até aquele dia eu estava trabalhando dez horas por dia no meu emprego porque eu estava trocando de empresa inclusive estou trocando de empresa agora. Realmente, minha memória estava afetada. Vi, reconheci, postei. Bom, fiz o meu reconhecimento, fiz o meu mea culpa. Fiz isso. Tá? Pedi, inclusive, depois que vocês fizessem o reconhecimento dos excessos que tiveram na live. Fiz isso agora que inclusive e vocês continuam dizendo que é só uma historinha, que foi só uma brincadeira, que não há responsabilidade. Enfim, então não adianta agora, neste ponto, essa mudança e tal de narrativa porque vocês estão há uma semana e meia criando uma situação de auto-vitimismo em cima do Gabriel e não adianta você negar a história que todo mundo, entendeu? Porque seria muito mais digno assumir o erro pedir desculpas às pessoas e se comprometer com a construção de um conteúdo que não agreda as pessoas no aplicativo. Por que, meu filho? Você já está com histórico de conta derrubada. Várias contas derrubadas. não tem nada a ver sobre isso. Esse é o que estava evitando você falar sobre o assunto por causa disso. sim, para resolver a gente já estava resolvendo já. Mas eu vim falar sobre o assunto sim, porque a Andressa ela se desabafou com todos nós, mais de 300 criadores de conteúdo que participou desse treinamento da YouPix e do Afrocontent. e ela desabafou com a gente chorando no grupo. Sinceramente, eu acredito que nem a própria Andressa não esteja feliz com isso. De verdade. Eu acredito que nem a própria Andressa não esteja feliz com isso. Por quê? Porque nem no assunto ela não fala você vê eu falar. Não, a Andressa não... A Andressa não está ficando no assunto todos nós. A gente baixasse o vídeo no perfil dela e repostasse... Eu já falei que eu não vou falar sobre nada que está sendo feito do lado da Andressa mas eu posso garantir para vocês que a Andressa não está falando sobre o assunto porque a... Eu também não estava falando sobre o assunto. Eu também não estava falando. Eu não estou respondendo pela Andressa porque quando ele fala que é a minha amiga ele está falando da Andressa. É isso que eu estou falando. Quando ele está se referindo a minha amiga a minha amiga a minha amiga ele está falando da Andressa porque a Andressa desabafou isso e aquilo. Não foi? Você falou, Everton? Eu não falei minha amiga não. Eu falei Andressa. Eu dei o nome dela. Falei que é Andressa. Só tem um outro detalhe para mim eu acho que é o ponto. A história que se construiu foi que os esquerdistas tiraram o ganha-pão de uma pessoa. Essa é uma outra história. Também está gravado aqui da Tudo. A primeira menina que postou sobre isso falando dessa maneira foi a Angel. Tem o vídeo dela gravado aqui também. Primeiro de tudo. eu, por exemplo eu tenho duas profissões e eu não trabalho com a internet faço conteúdo aqui de forma voluntária para justamente trabalhar sobre problemas sociais. É o que eu faço aqui. Segundo que a gente não tem controle sobre como estão os níveis de reporte de conta de alguém. Quando a conta do Marrom caiu com 500 mil eu nem sabia quem era Marrom. Nem conhecia a pessoa. Quando voltou a conta do Marrom eu continuava não sabendo quem era. Eu fui tomar conhecimento de quem ele era por alguns vídeos que alguém costuraram mas eu não me interessava por nada porque eu deixo as pautas racistas as pautas raciais serem discutidas por pessoas que têm propriedade de fala que são os influenciadores pretos da plataforma. Não vou eu branca me meter a querer falar em cima de influenciadores pretos. E nem um momento anterior quando a conta do Gabriel caiu teve vinculação de André a segunda vez que caiu de novo nesse retorno que teve e caiu agora de novo estão tentando atribuir de novo a Andressa e a mim sendo que ela voltou e caiu. Então assim a conta do Gabriel tem um histórico de quedas mas estão querendo neste momento atribuir esta queda a um cancelamento que não houve. não existe a conta dele caiu por excesso de reportes meu amor eu tomei mais de 6 mil reportes então caiu não existe caiu porque infringe as diretrizes da comunidade vamos lá vamos lá gata o juiz o juiz que liberou minha conta disse que não infringia nada e cadê sua conta você é juiz você é juiz e cadê sua conta vai ter que votar porque está em ordem judicial meu amigo vai ter que votar disse que a gente a realidade é que através de uma liminar talvez você consiga fazer ela voltar só que se no final da avaliação a ByteDance que é a dona do TikTok concluir que viola a diretriz ela pode ganhar uma empresa privada se não é se não é a favor do liberalismo econômico e do capitalismo e das empresas privadas é assim que funciona o mercado privado no momento que a empresa não quer fazer negócio contigo ela não faz acabou? se a ByteDance quiser encerrar minha conta agora ela pode eu não posso fazer nada contra não ela tem que dar ele tem que explicar o porquê tem que dar o porquê meu amor está escrito nos termos de serviço tu já leu os termos de serviço? eu não por que tu não leu? mas pra você entrar na plataforma você tem que você está aí fazendo live como é que você usa o TikTok? não sei se você percebeu se você enxerga bem não sei acho que você não enxerga o perfil do marrom mas se você não está deixando de falar desde o início você não está deixando de falar meu amor olha só dentro se você for se você for dentro do seu aplicativo do TikTok na área de ajuda lá dentro da área de ajuda vai ter um outro menuzinho e aí tem dois recursos lá que você é obrigada a ler porque você reconhece quando você entra na plataforma que você aceita isso um deles está dentro de recursos chama diretrizes da comunidade o outro está dentro de legal que é termos de uso e daí tem a política de privacidade dentro dos termos de uso dentro dos termos de uso tem lá aqui item 1 relação de utilizador com o TikTok tá dentro da relação de utilizador ele fala com as pessoas que usam daí tem a descrição dos serviços o que o TikTok permite que você faça daí tem a aceitação dos termos tá que ele explica como que funciona a aceitação tem a alteração tem a conta do utilizador do TikTok que o TikTok explica sobre a minha conta e tem o item 6 rescisão o que diz no item 6 rescisão eu vou ler agora a TikTok reserva seu direito de temporária ou permanentemente suspender ou rescindir a conta de utilizador ou limitar ou restringir o acesso do utilizador a todos os serviços ou parte dos mesmos com ou sem aviso prévio a qualquer momento e por qualquer motivo e aí ele lista alguns se acreditar razoavelmente que o utilizador viola ou tem motivos objetivos que o mesmo está prestes a violar os termos incluindo todos os acordos políticas e diretrizes neles incorporadas tais como as diretrizes da comunidade se ocorrerem atividades na conta do utilizador que segundo o crédito exclusivo da TikTok causem ou possam causar danos ou prejuízos a TikTok ou a serviços em resposta a pedidos por aplicação de lei que foi o que aconteceu com o influenciador de direita que foi preso aqui no TikTok devido a anomalias ou problemas técnicos ou se existirem períodos alargados os dois primeiros itens abarcam o TikTok todo o poder de fazer o que quiser com a conta está lá nos termos de uso e você aceitou esses termos ao entrar na plataforma você tem que marcar lá que leu e aceitou entendeu não adianta vocês quererem dizer foi a Andressa foi a Michele foi o Divino Espírito Santo não adianta dizer cara é só o TikTok que tem essa exclusividade esse poder é só o pedido de denúncia foi de quem mesmo o que custa assumir o erro gente o pedido de denúncia foi meu marrom o pedido de denúncia foi meu você já sabe disso você não precisa se fazer de menininho como você está botando um menino perseguido um menino casado com 21 anos se dizendo um menininho você não precisa mais fazer isso cara você é um cara adulto velho você é um cara adulto assume que na sua live teve excesso eu já assumi publicamente que eu errei e não ter falado porque eu não lembrava vinha público disse realmente fiz está aqui o trecho do vídeo por que você não consegue assumir que houve esses excessos na sua live você não vai ser menor por isso cara você não vai ser menor se você admitir pelo contrário você vai ser nobre isso é um gesto de nobreza quando a gente admite que a gente errou que a gente tem a possibilidade de aprender com o erro e melhorar então comece a aprender com os seus eu aprendo diariamente com os meus erros eu aprendo diariamente com os meus erros não parece não tá ô marrom você concorda só pra gente poder mostrar que eu não estou inventando tiktok item rescisão foi isso aqui que eu li dentro dos termos de serviço que todo mundo é obrigatório a ler tiktok tá bom aqui é simples cara houve uma violação com sua conta que não foi você quem causou foi um terceiro isso está nas diretrizes da comunidade que se você transmite algo por violação da comunidade você é passível de pena eu não sabia disso até a minha conta ficar botada por uma semana quando alguém entrou na minha live e fez merda na minha live eu fiquei sabendo ao tomar uma penalização do tiktok eu não estou imune mas bom a minha conta ela tem mais de 30 violações da comunidade por excesso de importe e mesmo os vídeos tendo voltado ficou um bug na minha conta que parece que ela tem 30 e ainda assim a minha conta não caiu cara eu vi você fazendo um vídeo falando assim que a Japila fez um vídeo falando sobre mim e a conta dela caiu então você quer dizer que ela imprinde a diretriz por a conta dela caiu vou te explicar a Japila a conta dela as lives dela e derrubou a conta dela não calma a conta dela caiu e voltou e aí quando voltou nós descobrimos qual foi o vídeo que derrubou foi um dueto com um gringo que ela não falou nada mas o gringo tinha violado gringo que eu digo é um cara de fora não sei o que o país não era o vídeo dessa pessoa havia violado a diretriz da comunidade e aí como a Japila transmitiu isso ela sofreu a penalização mas o que eu fiquei sabendo foi que falaram porque ela fez um vídeo falando sobre o assunto e derrubaram a conta dela foi isso que eu fiquei sabendo sim cara porque a conta dela o que eu tinha a ver com isso Marrom a conta dela ninguém falou que foi você Marrom mas falaram que foi meus seguidores que foram lá derrubaram não Marrom Marrom o que foi falado é que foi quando a Japila falou sobre o assunto derrubaram a conta dela foi isso ela foi alta o que ela fez ela pegou e analisou as lives ela pegou e leu comentou sobre os trechos postou aqui no tiktok uns pedaços tá e aí quando ela fez isso a conta dela caiu o que parecia que porque ela falou daquilo a conta dela caiu mas ela caiu por um outro vídeo que nada tem a ver inclusive já foi já se sabe o que derrubou a conta dela e foi porque ela transmitiu algo que violava as regras da comunidade ponto o que eu tô dizendo é que ela sofreu a mesma sanção que você porque ela não foi ela que criou não foi ela que falou ela só transmitiu e por ela transmitiu o tiktok encerrou a conta dela por alguns dias Gabriel você já leu as diretrizes da comunidade toda a conta caiu o pessoal aqui escrevendo a Andressa Pisa vamos derrubar essa outra conta dele então você quer dizer que a conta cai a conta cai é o que teve na live mas não o perfil as pessoas denunciam não entendi pode repetir a pergunta desculpa Gabriel não entendi os seguidores dela tá comentando tá comentando vamos derrubar essa conta Andressa Andressa não sei o que então você quer dizer que o perfil cai não por denúncia mas caiu que aconteceu de live isso eu vou te dizer que eu não vi até agora nenhuma violação das diretrizes da comunidade no teu perfil novo apesar de que teve um único vídeo dois vídeos que teve falando esse assunto derrubado isso deixa eu te falar eu aprendeu ainda deixa eu largar deixa eu largar a bomba aqui então um dos vídeos um dos vídeos Gabriel falava sobre mim tá e eu fui sozinha sem ninguém saber ninguém tá sabendo até agora você vai saber de primeira mão eu fui sozinha cliquei no botãozinho de report disse que era assédio ou bullying contra mim o tiktok derrubou isso ninguém sabia que eu tinha feito isso você tá sabendo tá bom então se tem vídeo lá no seu perfil falando de mim eu vou falar se não quer lá por assédio e bullying vai cair veja se tem algum vídeo teu lá falando sobre você nesse sentido o que tinha era um vídeo que sim estava fazendo assédio e bullying contra mim e aí eu fui lá sozinha sem falar com ninguém cliquei no vídeo reportei o vídeo tiktok encontrou violações e caiu da mesma forma que ele encontrou violações num vídeo da Scarlett que encontrou violações no vídeo do mago eu tenho uma série de reportes que eu fiz sozinha marrom sozinha sem absolutamente ninguém envolvido e o tiktok derrubou esses vídeos o que eu estou te falando é que o vídeo ou o perfil cai apenas quando viola diretrizes e a maior prova é que um dos teus vídeos que caiu eu reportei sozinha é isso mesmo você sabia que eu tinha eu vou precisar pode acontecer de existir uma denúncia em massa em um vídeo mas o tiktok vai lá e se não tiver uma infração o vídeo não cai Vanessa tenha um bom trabalho espero que dê tudo bem mas eu só quero perguntar pra ti e pro Gabriel algum de vocês sabia que eu tinha reportado um dos vídeos que eu era o tema do vídeo na conta dele não, não sabia vocês viram eu falando pra alguém que eu reposei ou que eu fiz movimento pra reportar não, eu estou falando nesse perfil novo então que eu estou é desse perfil Marron, eu estou falando não, Marron Marron, eu estou falando do teu perfil se tu quiser eu manda o screenshot do vídeo que eu reportei mostrando peraí, peraí Michel os outros estão falando aqui que é o teu emprego o que eu tenho a ver com o marido da Andressa perdeu o emprego fala pra mim o que eu tenho a ver depois que rolou a treta que o Ramon o Ramsés fez um vídeo lá tá foram no emprego dele um grupo de pessoas um grupo de jovens foi até o emprego dele e assim que eles saíram de lá ele foi chamado e demitido tá sabendo disso, amor? não tô sabendo disso nós não estamos nem sabendo disso eu sei que vocês não estão sabendo porque não é de interesse não é de interesse meu amor não é de interesse de vocês saber o que que acontece por causa dos seguidores de vocês não é de interesse do meu caso é muito de meu interesse saber sim o que que os meus seguidores fazem tanto que qualquer coisa que seja ilegal voltou a pessoa agora não é do interesse de vocês porque se você quiser a gente não ficou sabendo a gente não ficou sabendo ninguém informou a gente que é lá no serviço a gente sente muito pela perda de emprego dele a gente não deseja isso a ninguém eu sei o Gabriel sabe porque ele tá passando por isso gente mas qual foi desculpa isso é ridículo ninguém desejou isso a ninguém peraí deixa eu te perguntar mas a Vanessa não perdeu o emprego Vanessa ainda tem emprego boa, você não sabe nem que eu trabalho que é só uma empresa Vanessa deixa eu te perguntar uma coisa e isso é pergunta honesta porque eu desconheço tá o emprego que o Gabriel perdeu tem a ver com a agência do Kauai? também o Gabriel o emprego dele depende dos seguidores uma das regras do emprego dele pra eles continuarem na agência é os seguidores dele a quantidade de seguidores dele eu recebo pelo Kauai e a moça falou se eu não recuperar minha conta em menos de um mês eu tô fora da agência e as lives que eu fazia aqui no TikTok eu arrecadava o dinheiro de me manter tá as lives do TikTok é por presente e as suas lives elas têm dado bastante alcance inclusive nos últimos dias que eu tenho visto até porque eu gravei as tuas lives então assim e sempre deu e sempre dava eu 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 Michele sequer faço parte de qualquer agência do Kauai porque eu acho que as agências do Kauai elas não dão emprego elas fazem um contrato que beneficia elas porque elas tiram o teu dinheiro pra elas tá um contrato de um ano tá mas eles podem é que eles podem encerrar a qualquer momento e sempre isso amanhã se eles quiserem encerrar eles encerram meu amor tu ficou sabendo por exemplo que agora tem algumas das agências que já estão mudando a forma de contrato que agora não é pelo número de seguidores do TikTok que tu tem sim pelo número de seguidores do Kauai agora é assim pelo número de seguidores do Kauai é então assim o Kauai gente o Kauai imagina que o Kauai é uma publi tá o Kauai é como se estivesse fazendo uma publi constante em um momento não é emprego a Vanessa eu não sei no que trabalha a Vanessa tudo bem e de maneira nenhuma de maneira nenhuma qualquer pessoa que reportou a live tinha ideia desculpa vou corrigir não foi a live a conta tinha ideia de conta eu não sabia que tu tinha Kauai não sabia que tu trabalhava com Kauai não sabia que tu trabalhava com internet eu achei que tu era que nem eu por exemplo que eu tenho um emprego formal que eu trabalho das 8 às 18 depois eu venho pra academia faço trabalho com edição de vídeo e com o conteúdo que eu faço pra internet até as 3 da manhã eu achei que era assim tá quando houve a perda da tua conta e disseram que tu perdeu o teu ganha-pão eu disse mas gente a minha live que dá 2 mil pessoas às vezes eu não consigo tirar nem 500 reais no mês como que a pessoa tira calma aí apareceu a história do Kauai pra mim aí foi quando apareceu a história do Kauai então a agência do Kauai que é uma outra empresa que é contratada pelo Kauai tem as outras regras delas também e eu lamento que isso tenha ocorrido falei lá no início continuou mas vocês têm agora tem uma situação aí diferente viu Michele porque uma vez que a gente contrato de produção de conteúdo a gente precisa ser responsável por esse tipo de conteúdo que a gente produz e se a conta dele caiu não foi porque as pessoas reportaram foi porque o conteúdo que ele está postando nessa conta infringe as diretrizes da comunidade então o responsável por ter perdido a conta foi ele mesmo pra eu ficar eu ficar na agência porque se eu não recuperar a conta estão vendo o que podem fazer pra mim continuar na agência tá e outra Marrom tu já tem uma segunda conta que qualquer outra agência também aceita porque é 100 mil seguidores não existe isso não existe isso Marrom é 100 mil Marrom não existe é 100 mil tem mil seguidores e no Kauai a partir de 10 mil seguidores você já está recebendo fixo você é da mesma agência que ele você é da mesma agência eu não sei se você está na Taiga mas as regras são iguais é que a regra quem define é o Kauai mas só pra explicar uma coisa pra ti Marrom olha a loucura as contas que o Kauai pede que o Kauai pede o Kauai que pede pra agência tem que ter 100 mil só que como eles mudaram a monetização olha só você perdeu sua conta do Kauai oi você perdeu sua conta do Kauai não tá então olha só você não perdeu nenhum seguidor lá o que que acontece o Kauai ele agora monetiza pelo número de seguidores lá não não tá aí não não tá aí mudou isso cara mas agora é assim a partir desse mês vai ser assim Gabriel acabou de mudar o contrato do Kauai acabou de mudar nesse mês o contrato do Kauai tu vai ver se tu não sabe esse é o contrato novo tá Gabriel então como como a tua Michelle desculpa só os novos que entrarem agora que tem menos de 3 meses na plataforma vão seguir ainda essa orientação dos seguidores em outra plataforma mas quem já presta serviço há mais de 3 meses pro Kauai vai ser pago pelo número de seguidores do quadro que é o caso do Gabriel então o que que acontece Gabriel se tu com essa conta Gabriel ele tem que ter menos 3 meses ó calma se tu entrar com essa conta se derrubaram minha conta eu fiquei fora Gabriel tem menos de 3 meses mas deixa deixa oi Gabriel tem menos de 3 meses ele tem menos de 3 meses no Kauai não dessa vez porque da outra vez era de outra gente e me perdi porque eu perdi minha conta tá vendo gente Gabriel você só tá traindo prejuízo pra você mesmo se você não tá vendendo cara é que assim ó na última vez eu fazia parte eu fazia parte de uma agência eu saí de uma agência peraí eu saí de uma agência porque derrubaram eu saí de uma agência porque derrubaram minha conta entramos em ordem judicial fomos pra justiça devolveram minha conta minha conta tá sob supervisão beleza dois dias depois dois dias que minha conta voltou me chamaram pra agência e eu tô eu trabalhando de novo na agência e eu tava me mantendo com o dinheiro que eu guardava na agência eu fiquei mais de quatro meses me mantendo com o dinheiro que eu vinha guardando da agência eu não tinha outro emprego não tinha nada morava sozinho vim pra São Paulo e depois que eu fui contratado de novo e eu vou fazer três meses ainda que eu fui contratado tá mas o Gabriel você já presta serviço pro Kauai há mais de três meses essa é a regra não era outra agência mesmo sendo de outra agência é pro Kauai porque o contrato foi outro contrato não foi não meu amor o Gabriel você vai ver que o contrato você vai receber outro contrato tá mudou o contrato da mesma forma que há uns meses atrás mudou o valor base de antes era tipo 50 dólares era 100 dólares mudou pra 50 uns que era que era 100 dólares virou 75 você vai receber um novo contrato porque o Kauai mudou eu nem sou de agência eu já sei dessas coisas é isso mesmo então o Kauai ele usa o número de seguidores que você tem lá e o número de visualizações que você tem lá pra pessoas mas eu tô recebendo o número de seguidores que eu tenho cá não meu amor mas vai mudar já mudou esse mês mudou acabou isso é isso que eu tô tentando explicar mudou esse mês então só pra você ter uma ideia inclusive voltei a ganhar meu fixo que eu não tava ganhando por causa dessa mudança ele mudou completamente você vai ver o novo contrato em seguida Gabriel a questão toda cara é a seguinte ninguém quer tirar a renda de ninguém ninguém tá aqui nessa plataforma pra tirar renda pra fazer a pessoa ir pra pobreza pra fazer a pessoa ir pra miséria ninguém tá aqui pra fazer isso a questão toda é que as consequências do que aconteceram depois pra todas as pessoas envolvidas tem um ponto inicial único que se chama Gerson Moreira o que aconteceu contigo foi causado pelo Gerson o que aconteceu com a Andressa foi causado pelo Gerson o que aconteceu com o Ramsés foi causado pelo Gerson o que aconteceu com a Japila não foi causado pelo Gerson apesar de que a suspeita inicial tinha sido por causa da treta então se você parar pra entender que o cara que deu o tiro no pé de todo mundo foi o teu próprio amigo cara o teu próprio amigo causou toda essa treta de novo o que o Gerson fez foi uma confusa ninguém ó eu vou falar eu vou falar eu vou ficar com a gente vou deixar ele falar Vanessa deixa ele falar deixa ele falar porque você fica de advogada minha flor você não tava falando nada na live você não entendeu ainda que ele não vai conversar com você ele já conversou lá de toda ele atacar o marrom não pra falar mal da Andressa entendeu e outra a conflita do Gerson já existia Gerson não tá se escondendo de ninguém Gerson não deve nada pra ninguém e é isso tá sim tá se escondendo sim gata porque igual você falou assim agora você pode trabalhar ele é se esconder o Gerson não tá escondido não gata gata me diz qual foi o conteúdo que o Gerson postou desde aquela live só isso eu não posso mais nada velho o cara desapareceu o cara desapareceu velho mas enfim é o Gabriel a questão toda assim ó vai ver o novo contrato do Quai provavelmente até com essa conta que você tá você consegue se manter lá eu vou fazer é isso pronto pronto o Gabriel vai o Gabriel vai ele sempre vai que ele me leva tá bom mas continuando bom trabalho pra você é Gerson eu falei eu falei que a gente não ia te dar te dar rádio mas você acabou conseguindo né parabéns ó ó palmas pra você meu amor seu perfil bateu mais de seiscentos mil você viu posso te dizer uma coisa seiscentos mil mas seiscentos mil não mas seiscentos deixa eu te contar deixa eu te contar deixa eu te contar uma novidade Vanessa deixa eu te contar uma novidade aqui no tiktok quando eu entro em live normalmente entram em média 500 pessoas mas eu não tô mas o o o sério mas eu não tô falando que foi por causa do Gabriel mas o Gabriel subiu você também subiu o que o Jesse o que o Everton quer e ele conseguiu eu tô falando da casa do Gabriel não tô não deu problema nem com os conseguidores não consegui não não consegui não sabe por quê não consegui porque marrom infelizmente não mostrou a cara ficou escondido atrás de você não respondeu não ficou escondido e Gerson até agora não apareceu eu quero saber de vocês dois que são pretos qual é a intenção de vocês criarem conteúdo desfazendo o que nós criadores de conteúdo preto criamos é isso que eu quero saber de vocês agora prezando pelo bem estar dela Vanessa você precisa ir trabalhar gato você vai se atrasar não tem problema então vai lá não estende mais você vai se atrasar infelizmente eu vou dar minhas caras sempre se for falar do meu marido entendeu infelizmente eu vou dar minhas caras sempre se for falar do meu marido no caso que o Everton tava falando é isso que eu tô falando aí vocês podem falar assim ah o meu marido tava falando do Carlos mas tudo bem eu não deixei ele mas não é pra falar do seu marido não é pra falar do caso a gente conversou antes antes de antes de a gente subir você já tava falando ah do que vocês fizeram isso você já chegou acusando entendeu acusando não perguntando mas é isso acusando não perguntando querendo saber qual é a intenção da criação de conteúdo porque eu leio o conteúdo de vocês como de serviço aí eu quero dizer a vocês assim até dizer olha porque que eu acho que o conteúdo que você criou isso gata você vai se atrasar pro trabalho pelo amor de Deus gata vai vai tchau agradeço viu pela disponibilidade tem duas pessoas pra subir aí Bruna Bruna vou que apareceu querendo falar com a gente é que a Bruna tava trabalhando eu acho que foi na hora logo quando a gente ela pediu pra subir mas só tinha duas janelinhas vamos ver aqui com o pessoal olha quem fala gente o meu intuito não é jantar ninguém eu falei das regras da comunidade da rescisão de acordo com o xik tok pelos termos de uso expliquei como que funciona no xik tok expliquei que existe uma narrativa criada em cima do caso que é o que é o meu ー Oi, boa tarde, gente, eu amo vocês, eu amo vocês, gente, vocês são maravilhosos, nossa, ai, tô chocada, é, eu não tenho muito o que falar, só quero falar aqui, tipo, boa sorte, Michelle, deixa tudo de bom pra Andressa também, e eu acabei de ver aqui também que o Gabriel, o Gabriel, aquele médico lá que parece que não é médico, é, ele tá aqui pra subir, tipo, na minha opinião, na minha opinião, gente, não perde tempo com esse tipo de pessoa, você acaba, acho que não perde tempo com esse tipo de pessoa, que isso são um tipo de pessoas desnecessárias, eu fico imaginando quando esse cara tiver formado em medicina, a pessoa chega lá doente, ele vai, deve indicar cloroquina, então, tipo assim, gente, não dá audiência, assim, Erika Fonso, maravilhosa, maravilhosa, muito obrigada por ter me subido, viu, tipo, Michelle, eu te amo, você só me inspira, só, e aprendo muito contigo, muito, muito mesmo, somente, especialmente quando você traz fatos, traz dados, e quando você quebra essas pessoas nos argumentos, assim, mostrando dados, fatos, e, Everton, também te amo, beijo, gente, obrigada. Obrigado por ter subido aqui, peraí, só pra vocês terem ideia, tá, recebi a tabela nova do Kawai, tá, acabei de ver aqui, é por seguidor no Kawai, tá, se você tiver de 0 a 1k, você recebe 0 dólares, se você tiver de 1 a 10, você recebe 20 dólares, se você tiver de 10 a 100, você recebe 50 dólares, se você tiver de 100 a 500, você recebe 100 dólares, e se você tiver mais de 500, você recebe 200 dólares, tá, e aí tem visualização de vídeos, de 5 a 10 mil, 5 dólares, de 10 a 50 mil, 10 dólares, e assim vai subindo, tá, então, por exemplo, pra você ganhar 50 dólares por visualização de vídeo, você tem que bater entre 500 e 1 milhão de visualizações do Kawai, tá, e pro, e pra crescimento de seguidores também tem uma bonificação, tá, então a tabela do Kawai tá completamente diferente do que era antigamente, então, eu não trabalho pro Kawai, me recuso a trabalhar pras agências do Kawai, é, não vou fazer nunca trabalho pro Kawai, então, tipo, se vocês olharam, eu tenho, acho que três vídeos passados lá, enfim. Por que, Michelle, só por causa dessa situação das agências? Porque elas são trapaceiras, né, teve uma agência que trapaceou a própria Bruna Volpi, né? Eu sei, eu acompanhei, foi a minha agência, foi a minha agência, foi a da mesma agência que a Bruna. Então, assim, não é um valor que eu precise, aliás, vamos melhorar, eu preciso, tá, só que eu teria que achar tempo para postar conteúdo pra lá e teria que diminuir o tempo pra postar conteúdo aqui e é uma plataforma menos informativa, o meu intuito é informar, entendeu, o meu intuito é trazer conteúdo científico, de lei e tal. Desculpa, gente. Então, essa é a intenção, o Kawai, ele não tem essa finalidade, o Kawai realmente só postaria pra ganhar o dinheiro, então ele não tem essa finalidade, sabe? Não sei nem quantos seguidores eu teria, eu teria, é, no Kawai se eu começasse a postar lá, porque o meu conteúdo não é, não é divertidinho, meu conteúdo é político, entendeu? Ah, mas eu acho que ia bombar, ia bombar, porque tem uns nichos, não tem como, né? Tipo, eu comecei lá bem timidamente também, eu, Bruna Volpe, e devagarzinho foram entregando os nossos conteúdos e hoje a gente já tem um público específico que segue. Lá mesmo eu tô com 40 mil seguidores, Bruna eu acho que já tá com mais de 100. Ah, 40 mil seguidores já dá 50 dólares no mês, né? É, já garante o fixo. Ah, obrigado aí, ó. Ô, Mila, obrigado pelos óculos, Mila. A Mila é maravilhosa, a Mila, o conteúdo dela eu acho muito fofo. Que ela faz conteúdo de Omegle, né? Então ela entra no Omegle, faz umas lives, conversa com as pessoas, posta aqui no TikTok, é bem divertida. Ela é ótima, ela eu conheci agora no grupo do Live Camp, e ela me ajudou, a gente vem fazendo live direto, inclusive, dividindo tela. E ela me ajudou muito, porque minha live tava travada desde janeiro. E aí o pessoal se juntou numa campanha e o TikTok liberou minha live. Ai, que legal. Michelle, tô furando a minha dieta, Michelle. Comer um chocolate. Meu Deus. Porra. Pega no flagra aqui. Everton, tu tá em nono, meu amor. Você viu isso aqui? Tu tá em nono, porra. Vai passar. Vai pegar quinto lugar nessa merda. Você quer nem saber. Tio. Maravilha. Eu tenho dois que estão falando, que agora eu tô curioso. É o Live Camp. É um programa de live do TikTok. Eu não tô participando. Mi, ele chegou atrasado, Mi, porque o Live Camp não tinha liberado a live dele. Oi? Fecha aí, pai. Eu cheguei tem dois dias pra evento só. Eu decidi não participar do Live Camp. Por que que aconteceu? Eu escrevi nessa intenção de liberar a minha live e consegui, né? Eles conseguiram liberar a live. Na real, o que que aconteceu? Eu tava fazendo parte de uns betas, tentando ajudar o TikTok pra algumas melhorias, né? E aí, só que eu abri um ticket alguns meses com ele e eu venho com alguns tickets abertos pedindo pra eles removerem as notificações, que não são notificações na conta. Coisas que caíram, que efetivamente não caíram. Porque isso deixa a conta bloqueada por qualquer coisa, entendeu? Ah, respirou errado, a conta bloqueia. E eles não fazem isso. E aí, eu falei com o pessoal do TikTok, eles disseram o que eu vi, não viram, estão ignorando isso. Um tempo eu disse, mano, olha só. Não quero ficar ajudando vocês se vocês também não me ajudam. Então, tchau. Falou. É sobrinho. E aí, eu saí do grupo de criadores que tava fazendo os betas lá deles, pedi pra me remover e eu não tenho interesse nenhum em contribuir com nada da plataforma, entendeu? Nem porquê. É, tá puxado. Eu vi... Eu vi... Eu vi gente fazendo propaganda de pics aí na... Nessa competição, só avisei, né? Você tá, mano? Vai subir, vai subir. Ele chegou no bonde andando, demorou pra liberar, mas vai pegar aqui no lugar, pelo menos, se Deus quiser. Vamos que vamos. O meu até... Tem até um negocinho aqui do Live Camp aparecendo uns progressos aqui pra mim, que eu fico, ué, que mané é isso? Que apareceu aqui em cima agora, né? E eu, tipo, gente, eu literalmente não dou bola pra nada do que o TikTok faz. Nada? Real, gente. Já contei. É... Isso é aquele negócio que até me incomoda da galera ficar assim, nossa, Miceli, você fica... Porque são incentivos, né, realmente, assim, bem tímidos, né? Os incentivos são tímidos, né? Mas é só promover o canal mesmo. Meu amor, meu amor, assim, ó, vale a pena, vale a pena eu participar pra pegar um pouquinho a mais, vale, mas eu não... Efetivamente, eu não preciso do dinheiro. E tem uma galera que trampa com isso. Tipo assim, meu, eu marco uma live de debate, eu ponho duas mil pessoas, que vai dar cem mil pessoas assistindo durante a live, que vai bombar de gente fazendo negócio, vai ter um monte de presente. E aí, pro TikTok é maravilhoso isso? Só que eu acho que eu não curto isso, entendeu? Porque, assim, o debate é interessante pela informação, mas o TikTok não tá se importando com isso. O TikTok tá se importando com quanta grana eles estão ganhando, como, por exemplo, através dos presentes, né? Então... Sim, a gente tá passando o caderno de crédito, né? É, e eu tento ao máximo... Vocês nunca vão me ver incentivando presente pra mim. Vocês nunca vão ver eu falando, manda presente, faz não sei o quê, porque eu não quero eu não quero que a minha live mude de foco, eu não quero que ela vire uma live focada em as pessoas darem presente, ou... Tá certo. É uma live informativa, é sobre isso. Vocês estão pedindo pra botar a Japila aqui? Acho que aconteceu umas coisas com ela também recentemente, eu posso sair aqui pra dar lugar a ela? A conta dela... E ela tá aqui? Deixa eu ver. Ela tá aí, eu vou... Ela veio com a conta dois. Ah, tá aqui, é. Tá aqui. Ela tá com a conta dois. Eu posso... Não, amor, fica tranquila, eu vou... Eu vou saindo aqui, gente, preciso tomar um banho também, me arrumar pra começar essa correria de novo da live, né? Quem diga, amo vocês, viu? Obrigada pelo convívio de vocês, vocês são maravilhosos e necessários. Daqui a pouco eu te cutuco, lá. Daqui a pouco eu te cutuco. Cutuco, adoro. Amo vocês, gente, fiquem bem. Ô, Everton, já deixa eu te perguntar se eu te importo que essa live seja postada, porque, ó... Não, não. Aqui, ó. Só pra te mostrar, tá? Aqui, ó. Massa. Me diga uma coisa, ela fica gravada pra mim também? Fica, né? É, no teu perfil, mas essa com o chat, da forma que eu tô gravando, só fica comigo, mas aí eu posto ela lá. Maravilha, 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 maravilha. Eu vou subir ela aqui. Tipo, então, se você quiser depois baixar lá, repostar, qualquer coisa pode também. Ótimo. Oi! Olá! Tudo bem, gente? Vocês arrasaram, viu? Eu queria falar que vocês arrasaram. Eu queria só falar um negócio que eu falei assim, que eu pensei... Na verdade, eu pensei ontem, quando eu mandei pra mim, que tipo assim... Eu tava achando, a gente tava achando, porque o pessoal começou a falar assim... Ah, que foi por conta de denúncia, foi por conta de denúncia do público do Marrom e tal. Só que assim, a galera tem que entender que o público do Marrom não tem esse poder de denunciar e a coisa simplesmente cair. Se teve vídeo que infringiu, vai cair, porque não é a gente que manda nas diretrizes. E as diretrizes, elas são baseadas nas leis, entendeu? Tipo assim, o que que rola aqui no Brasil? O que que pode ou não pode? É por isso que existe as diretrizes, pra pessoa não passar da lei, entendeu? Se infringe, é porque tem alguma coisa ali, vai cair. A minha conta, ela tinha... Ó, eu faço muitos duetinhos, e aí alguns vídeos que eu dueto, eles caem... E aí, eles caem nem é por conta de mim, é por conta do vídeo que caiu, sabe? E aí, por isso que fica caindo meus vídeos. Então, nunca... Ele me deu a conta de um milhão? Sua conta é de um milhão? Não. Mas já voltou, quase um milhão. Tô com 800 mil. Gente, me ajuda aí a cair um milhão, pra dar um treino de Natal. E eu te amo, Ederson. Eu não sabia que eu te segui. Eu te segui aqui nessa conta. Depois eu procuro essa outra conta. Eu te segui na outra e nessa agora também. Eu tô falando muito alta, é porque meu áudio tá muito... Não, tá ótimo. Tô gritando. Tá ótimo. Tá bom. Tchau, Tchau. 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 Vai dar umas loucuras aqui. Ele acabou de fugir da tua live de novo aqui. Nossa. Quem? Eu tô gravando e daqui a pouco ele vai falar, pula pra uma outra live sozinho. Sei lá por quê. Mas pra gente não aparece, não. Pra gente não aparecer que você saiu. Não, não, não. Mas é a outra ponta. É que eu tô gravando. Eu tô gravando. Deve ter alguma coisa no TikTok bloqueando aí. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui os oito passos. Vamos ver. Eu tinha gravado. Porque, cara, é muito bem articulado o que tá sendo feito. Assim, ó, chega a ser surpreendente o que tá sendo feito. Deixa eu ver aqui se eu tenho rapidão. Agora, Gesso, o que me impressiona é que é um homem de mais de 30 anos. Ele é mais velho que eu, se não me engano. Mas um homem de mais de 30 anos se juntando com vários adolescentes para cometer crime, né, Gerlet? Sim. Na verdade... É uma coisa assim que é tão sem futuro. Porque eu fui aos 20 e pouco. Eu não perco mais tempo saindo por aí xingando os outros sem... Sabe, sim? Não existe, gente. Qual é o quê? Não pode. Procura essa. Sim. Não, o... É muito aquele espírito de escola, entendeu? De fazer guerrinha. De, ai, não gosto de pular, não gosto de ciclando. Vamos se reunir para ficar atacando. Sim. Cara, o cara é barbudo, entendeu? O cara já... Meu Deus. Sei lá, eu não entendi. Entende? Não, e aí, por exemplo, o Gabriel estava falando dos vídeos dele que caíram. Ninguém... Alguém aqui sabia? Já, Pila, tu sabia que eu tinha reportado um vídeo da conta dele que falava de mim? Não. Isso, na verdade, eu fiz isso. Porque o vídeo falava de mim. Mas foi justamente para mostrar que não importa quantas pessoas reportam. Importa o conteúdo. Entendeu? Simples, cara. Simples. Eu reportei, era um vídeo contra mim. Falava de mim, eu reportei, o vídeo caiu imediatamente. Demorou cinco minutos a revisão do vídeo. Então, não adianta, cara. Assim, pode me reportar um milhão de vezes, se não tiver diretrizes. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Só para vocês terem ideia. Só oito pontos. Tem mais alguns, tá? Mas eu vou só listar esses oito pontos, porque foi uma... Vê se vocês concordam com isso, tá? Primeiro ponto da estratégia. A Andressa não queria debater. Queria humilhar o marrom. Segundo ponto. A Andressa zoou a dicção do marrom. O terceiro ponto. A Andressa atacou e, quando foi atacada, se vitimiza. O quarto ponto. A Andressa entrou em contato com o TikTok para derrubar a conta. O quinto ponto. Michele movimentou todos os seus seguidores para derrubar a conta. O sexto ponto. A Andressa e Michele tiraram o ganha-pão de um menino jovem só porque é de direita. O ponto sete. Tal menino nada fez e foi perseguido por ter opinião diferente. Oitavo ponto. O que aconteceu na live? O menino não estava prestando atenção, portanto, não tem culpa. Você concorda com isso? Tá ótimo, tá ótimo. Aí você adiciona que esconderam o Gerson, né? Desviaram o assunto para dizer que a Andressa é racista, citando a situação do Sérgio Camargo, né? Sim. Desviaram a situação para que isso apareça. Focaram em martirizar, tornaram um mártir o marrom. E transformou o conteúdo agora em mimimi, que é chorar porque está sendo perseguido por toda a esquerda. Agora imagina só, se nada disso tivesse acontecido, se nada disso tivesse acontecido e ele simplesmente soubesse que o contrato do Kawai mudou esse último mês. O que ele vai fazer? E a gente explicou a ele que o contrato do Kawai mudou, tudo mudou para ele, inclusive. A Andressa também tem contato no Kawai, por isso. É porque a Bicho Bicho é poderosa demais. É, mas olha só, o pessoal, um aqui falou assim, os pontos não fazem sentido. Mano, esses pontos são os pontos da estratégia que foi utilizada, tá? Bem simples. E como é que eu provo esses pontos? Como é que eu provo esses pontos? Com os mais de 50 stories e postagens que eu tenho salvas. Com as lives que eu tenho gravadas. Cara, você pode não concordar com nenhuma das minhas análises. Se eu postar tudo que eu gravei, tá lá. Tá lá. Ponto bônus. A fanfic já estava criada, também tem isso, né? Tem mentira. Ah, a fanfic já estava criada. Gente, ó... E que nem a Vanessa falou, que nem a Vanessa falou. O Gerson não tem vergonha de esconder, viu? Ele não tem vergonha de esconder que a fanfic já estava criada. Sim, mas da outra vez ele não tinha remetido. Ele ainda não tinha remetido diretamente ao nome da Andressa, né? Aí agora, com essa live, aí não teve mais o que fazer. Agora ficou muito escancarado pra quem que era, né? Eu soube que ele fez uma live depois dessa situação, o Gerson, e colocou a mulher dele de escudo na frente da live. Não vi nenhuma live dele. Não, mas tu falou que a Andressa usa o noivo dela pra falar por ela? Sim. Eu também não vi a live, mas eu soube disso no grupo, o pessoal comentando que ele tinha aberto uma live e tinha colocado a mulher dele na live. Cara, eu não vi isso. De verdade. A conta do Gerson tá parada desde a treta. Desde a treta. Eu marquei ele aqui, eu fiz um vídeo, marcando, informando que eu ia estar entrando em live, convidando ele, convidando o Marrom, porque eu tenho algumas perguntas pra fazer pra eles e nem tinha... Desbloqueei ele, na verdade, porque ele era bloqueado no meu perfil, desbloqueei, chamei, tô guardando. Mais tarde eu vou fazer uma outra live, vou botar o título. Gente, achem o Gerson. E vou ficar esperando pra ver se ele chega. Sim. Não, o Gerson... Gente, o Gerson desapareceu. Aparentemente, é por orientação de advogado. Marrom também fez lives com um advogado, com um pastor lá no Insta, né? Teve várias coisas que falaram lá. Teve essa situação da conta do... Que o Marrom colocou a conta dele monitorada pelo TikTok, né? Gente, eu tô... É que eu tô lavando a mão aqui agora, que eu tava largando o lixo aqui, porque tá pra cima do celular, né? A questão toda é que você ter a sua conta monitorada é justamente...